Mano, cara, todo o cara que eu falo, todo o cara que interage comigo, todo o cara que, tipo assim, comenta qualquer coisa nas minhas coisas, o pessoal vai atrás, cara. Oh, eu tava falando merda até do BT, mano. Do BT, cara, mandando coisa do BT. O BT é praticamente casado, cara. Eu não posso ficar perto de nenhum cara, mano. Eu não posso falar com ninguém, mano. E, tipo, mano, mesmo que eu fale, cara, eu tô solteira, tá ligado? Eu posso fazer o que eu quiser, mano. Tipo, é muito par isso, cara, essa perseguição de vocês. Vocês não, né? Dessas pessoas. Oh, eu tô me mandando tanta merda, de novo, tipo. E aí, tipo, eu tenho que ficar quieta, tá ligado? Mas tudo bem. Vida que segue, né? Acho que eu vou fazer um retiro espiritual e não vou falar com mais ninguém na minha vida. Serei só eu e eu. E eu dou um espíritu.